Manda um salve aí pra GT, vamos lá, e aí Davi, e aí a Lua, tá bonita ou não? Ó o Léo, o Léo tá sorridente, olha os meninos aqui que vão arrebentar na cangalha daqui a pouco, né não é Felipe? Março, e aí Rodrigão, manda aquele salve Rodrigão, cortaram sua voz hoje Rodrigão E aí Gloobis, duplo bíceps, é nóis! Loucão, estilo Walter Grille Walter Grille, é nóis Walter Grille Aí Danilo, tá nervoso não? Manda um abraço pra pessoa, ô bíceps, mano Aquele bração gigante, ô duplo bíceps Juarez Luciano, manda um abraço lá pra GT lá Ok